Bom, e lá vamos nós falar sobre os dolares. Gente, esse negócio do dólar ultimamente, cara, aonde é que a gente ia imaginar que o real, em questão de desvalorização, ia ganhar do peso? Não, fala pra mim, gente, em que cenário, na sua cabeça, você pensou que o real, um país que vinha equilibrado, que enfrentou uma pandemia, que enfrentou a guerra da Ucrânia com a Rússia, a Rússia com a Ucrânia, que durante a pandemia foi considerado um doce, não o país mais equilibrado economicamente pelo FMI, isso daí é relatório do FMI. Durante a pandemia, o Brasil chegou até a ser chamado de luz, para que os países saíssem das restrições, das quedas, no sentido economia, havia um país que estavam falando já em recessão, e o Brasil era o único país que não passava por esse perigo. Olhando esse cenário, na cabeça de vocês, em que cenário vocês imaginavam que um dia, não muito distante daqueles, você ia ver o peso, que é a moeda argentina, que chegou a dar 100% de inflação esses dias, né? De repente, a gente vê o nosso real tendo uma desvalorização maior do que o peso argentino. Fala aí, gente. Você vê que engraçado, né? A Argentina agora vai no quinto mês consecutivo de superávit, depois da saída do governo de esquerda. O nosso governo entrou à esquerda, menino? É um déficit atrás do outro, não sei mais ainda, é um déficit atrás do outro, é um déficit atrás do outro. A gente já vai num ano e pouco só de déficit, 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 déficit. Enfim, déficit, tô tudo lá pra cá. Agora a Argentina, cinco meses já vai, gente, de superávit. Eu acho que isso tá bem óbvio, né? Política da esquerda na Argentina assume, país quebra. Política da esquerda assume o Brasil, o Brasil vai de ladeira abaixo. Acho que tá bem óbvio, né? Bom, vamos pra matéria, vamos falar dos dólares. Vamos falar deles. Dólar dispara e bate cinco reais e quarenta e oito centavos, o maior patamar do governo Lula. Ai, companheiros e companheiras, prometo vocês que os dólares vão ficar baixos. O dólar pra vocês vai a três reais e trinta reais e centavos. O dólar vai ficar baratinho, o real vai valorizar muito. O povo não sabe fazer conta, não. Deixa eu pular que o povo não sabe fazer conta, não. Diz que é três reais que vai. O povo não sabe. Se a gente diz que é, o povo acredita. Então, deixa eu continuar falando pra vocês aqui. Tá aí, gente. Cadê o governo que disse que ia colocar o dólar abaixo de quatro reais? Sabe por que o governo não tá fazendo isso, gente? Porque esse governo que tá aí é aquele governo que promete o que não pode ser feito. E muita gente criticou o governo anterior que não maquiava os números. Não fingia que o negócio tava bom quando tava ruim. Não dizia que dava pra baixar quando não dava. Hoje, aí, o governo Lula tá batendo cabeça com o Banco Central, acusando o Banco Central, culpando ele pela questão da taxa Selic. O problema, gente, é que a taxa Selic, ela não é apenas uma vontade do presidente lá, do Banco Central, do Campos Neto. Não é só uma questão do cupom. Não. Isso envolve toda uma política monetária que sai do Ministério da Fazenda. Então, as cagades que são feitas no Ministério da Fazenda refletem no Banco Central e ali o presidente é quem segura as pontas das M que o pessoal dos Ministérios de Lula fazem. Aí, depois, vamos culpar porque ele não quer baixar o preço da taxa Selic. Ele não quer baixar o juro da Selic. Ele não quer baixar nada que ele não quer. Se fizer no Brasil o que Lula quer fazer, foi feito, sabe onde, gente? Na Turquia. A Turquia baixou na marra. Baixou na tapa a taxa Selic. Num primeiro momento, o país inflou. Sabe o que aconteceu depois? Dá uma olhadinha para você ver como é que está. Um país que estava equilibrado, por causa de uma política doida dessa, afundou. Não só ele. A Argentina entrou nesse mesmo caminho. Na doideira de fazer as coisas na base da caneta. Mas vamos para a matéria. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos. Na descrição tem a nossa chave Pix. No comentário fixado também eu convido você a ser um patrocinador e ajudar o nosso canal daquela forcinha. As nossas lives são todos os sábados às 20 horas. Aqui o seu comentário ganha voz. Vem para cá porque a gente precisa muito. O dólar hoje tem mais um dia de valorização frente ao real, enquanto investidores aguardam a decisão do Comitê de Política Monetária. Cupom sobre o futuro da taxa Selic. Às 14 horas 11 e 10 desta quarta-feira. 19. A moeda americana bateu R$ 5,48, com uma alta de 0,85%. Se a cotação se mantiver nesse patamar, será a maior cotação desde o início do novo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, superando os R$ 5,47 do dia 03 de janeiro de 2023. A última vez que o dólar bateu os R$ 5,48 foi em novembro de 2022, quando foi negociado a R$ 5,52. Em um dia de agenda esvaziada por causa de um feriado nos Estados Unidos, a atenção de investidores está voltada para a decisão de política monetária do Brasil. A expectativa geral é de que o cupom decida pela manutenção dos juros no atual patamar de 10,50% ao ano, mas o foco mesmo está no placar da decisão. O mercado espera que a decisão seja consensual para amenizar os temores causados pela racha no último encontro do grupo, em maio. Está aí a matéria, gente. Então vamos aguardar para ver como é que isso aqui... O negócio no Brasil que a gente vive... Não está fácil não o negócio, mas nem um pouquinho. Comentários para a gente finalizar, deixa eu ver aqui. Master Bob, meu amigo, olha ele aqui, Master Bob, colocou aqui uma medalhinha de ouro aqui, ó. Medalhinha de ouro aqui, gente. Está aí, comentou no vídeo, prisão de Felipe Martins, determinada por Moraes vira notícia em jornal americano. Valeu, Master Bob. Próximo. Sueli, Sueli, quem fala o que quer, recebe o que não quer, desrespeitou o nosso presidente Bolsonaro, o povo não perdoa. Ora, Ivete. Eita, está falando da Ivete aqui. Ivete Sangalo cancela a turnê pelo Brasil por falta de público. É uma coisa que eu sempre falo, gente. Quem é artista, jogador de futebol, depende da fama. Meu, não se envolve, não dá pitaco, porque é complicado, dá problema. Aparecida Silva, boa noite, Fagundes. Boa tarde, querida. O ditador gostou de ficar famoso e estrela da Hollywood. Está aqui, comentou no vídeo. A manutenção de Felipe Martins na prisão por Moraes vira notícia nos Estados Unidos. Pois é, só não é uma repercussão boa, né? Não é uma repercussão boa, mas está aí, né? Deixa eu colocar aqui para ela. Deixa eu mandar aqui, ó. Sem dúvidas. Pronto. Respondendo aí para a nossa amiga, né? Prontinho, a gente responde aí para ela. Cadê? Deixa eu voltar aqui para marcar o comentário dela também, né? Pronto, valeu. Tá aí, gente. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações. Fui.